A Celepar acaba de instalar um escritório internacional no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O escritório paranaense fica em Palo Alto, dentro da Statsi University. O Vale do Silício é um centro de empresas mundiais de tecnologia, como Apple, Google, Facebook e Netflix. A Celepar é a primeira empresa pública de tecnologia do Brasil e a primeira deste segmento a estar presente no Vale do Silício. A inauguração do escritório contou, inclusive, com a presença do cônsul brasileiro em São Francisco. Muitas vezes as pessoas associam o governo, o Estado, com uma coisa mais lenta, mais pesada, que não inova. Eu acho que a Celepar está trazendo um paradigma novo, que é mostrar que não, não, ao contrário, né? As empresas públicas podem ser proativas e buscar a intencionalização e inovar e trazer para o Brasil novidades que não são apenas privilégio de algumas startups ou setor privado ou grandes empresas, né? Mas que estatais ou mesmo empresas mistas, autarquias, podem também ter esse caminho de inovação. Este é o primeiro escritório internacional que a Celepar pretende montar. No próximo mês, a empresa pública paranaense vai abrir outro em Lisboa, Portugal. O objetivo é entrar no mercado mundial da tecnologia e prospectar novas parcerias. A nossa ideia é buscar esse pioneirismo na desburocratização, na modernização, na inovação do setor público. A nossa ideia é buscar parceiros e, quando a gente fala de inovação, aqui é a meca da inovação, né?